Se você é menina, e tá lendo isso, e vendo esse vídeo, preste atenção. Cara, você é linda. Nunca deixe que ninguém nesse mundo te deixe pra baixo. Te fale coisas somente pra te fazer chorar. Seja forte. Pode ser difícil, mas não é impossível. Não existem garotas feias. Existem belezas diferentes. Se você acha que você é feia, gorda, baixa, cheia de espinha, magra demais, alta demais, e essas coisas aí, saiba que isso faz você única. Ninguém nesse mundo pode ser igual a você. Nem que queira. Você é perfeita, aos olhos de alguém que te ama demais. Não fique por aí, dizendo coisas sobre você que não são verdade. E eu repito, você é linda. Aprenda a ser feliz com quem é, como você é. Não mude só pra agradar alguém. Porque por mais que você faça tudo direitinho e seja perfeita, sempre haverá alguém pra te criticar. Esqueça o cabelo perfeito, o corpo perfeito. Porque isso não existe. Esse é um padrão de beleza que a sociedade define como perfeito. O padrão de pessoas que não são nada daquilo que você pensa que são. Não se esqueça que você é especial, tem o seu valor. Você é insubstituível. Ninguém nesse mundo é perfeito. Na verdade, ninguém nesse mundo tá perto disso. Você é a coisa mais linda de Deus. Cada detalhe do seu corpo, sua personalidade, cada marca, cada detalhe de você, foi muito bem pensado por alguém que te acha perfeita. Não importa se você é gorda, magra, baixa, alta, popular, nerd, negra ou branca. Você é única. E por favor, nunca se esqueça disso.